O Romero vira o corpo, vai tocar no Cabral, tem Henrique primeiro, Henrique domina, vai na jogada pessoal, lá vem Henrique, o capitão dominou, ajeitou, bola boa pra Alisson, na ponta canhota, vai, 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 que eu tô te vendo, meteu na grelhada, a chance no gol de barra, cabeçada, GOOOOOOOL! É... 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 Cruzeiro! 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 Diogo, Barbosa, o lateral, empata o jogo, aos 40 minutos da jogada da ponta esquerda. Queda com o Alisson, ele levantou na primeira trave, como o centroavante cabeceou, a bola, lampeu a trave direita e morreu massamente no fundo do gol. Ele saiu para o abraço, Diogo Barbosa, ele empata o jogo, Diogo Barbosa. Cruzeiro! Você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser, Cruzeiro, e perceber o meu coração bater mais forte só por você, Cruzeiro. O mundo, lá, sempre a rodar, a rodar, Cruzeiro, em cima dele, tudo vale, quem sabe isso, meu Cruzeiro? Quer dizer, amor, estrada de fazer o sonho acontecer, o sonho permanece vivo, Diogo Barbosa, olha o que você provoca nessa nação aqui no Milão de Cabeça. Cabeça feita, cuca legal, ele empata o jogo, Diogo Barbosa, a camisa acende, ele é rede, é rede, é rede, é rede, é rede, é rede. Emoção azul é estrelada pela primeira vez aqui no Mineiro. Ô, Diogo Barbosa acende, cabecinha feita, cuca legal, vai, 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 vai. Vai, que eu tô te vendo, vai na fé, Diogo Barbosa, paixão e fé, andaram com fé, o gol, que a fé não costuma falhar. Agora, um para o Cruzeiro, um para o Palmeiras, o gol que vai dando nesse momento a classificação tão suada e tão esperada para a fase semifinal da Copa do Brasil.